Olá, estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal e vamos agora ao Palácio do Planalto conversar novamente com o repórter Ney Pereira. Ele traz para a gente mais informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Ney, novamente, bom dia para você. Olá, Thaisa, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, Thaisa, o presidente Michel Temer se reúne agora às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto com ministros do núcleo social. Em seguida, às 11 horas, Michel Temer recebe o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Na parte da tarde, a agenda do presidente inicia com uma reunião com os líderes da base aliada no Senado. Essa reunião também aqui no Palácio vai começar às duas e meia da tarde. E o governo publicou nesta terça-feira, na edição do Diário Oficial da União, o decreto que regulamenta os termos da privatização das concessionárias de energia da Eletrobras. A licitação deve ocorrer no primeiro trimestre do ano que vem e envolve as concessionárias que atuam nos estados de Alagoas, Piauí, Acre, Roraima, Rondônia e Amazonas. Os contratos terão duração de 30 anos. O BNDES vai executar e acompanhar o processo de desestatização da empresa. As licitações vão levar em conta as flexibilizações dos critérios já aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, Anatel, que resultaram em reajuste acima de 20% para essas distribuidoras neste ano. O vencedor da disputa deverá oferecer um deságio sobre esse aumento, ou seja, ganha quem aceitar receber a menor tarifa a ser cobrada dos clientes. Volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. Em reunião com líderes nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer ressaltou a necessidade de avanço das reformas e destacou sinais positivos da economia. O presidente Michel Temer recebeu líderes da base governista na Câmara dos Deputados durante reunião no Palácio do Planalto. Temer manifestou gratidão aos congressistas e ressaltou que, sem o apoio do Congresso Nacional, não teria aprovado propostas como a PEC do teto de gastos, as reformas do ensino médio e da legislação trabalhista, além da renegociação da dívida dos municípios. O presidente fez questão de apontar os índices da economia. Disse que o Brasil saiu de uma forte recessão e voltou a crescer. Para os aliados, Temer defendeu uma agenda de reformas vitais para o país, principalmente a Previdência Social. A proposta da Previdência foi enviada ao Congresso no ano passado e já foi aprovada por uma comissão especial. Agora, o governo espera que as mudanças sejam aprovadas ainda neste ano e destaca que ela é fundamental para manter o crescimento e a geração de empregos. Ela é, digamos assim, é continuação importante, fundamental para, digamos, uma espécie de fecho das reformas que nós estamos fazendo. Eu quero dizer que eu continuarei me empenhando nela, vou trabalhar muito por ela, embora, digamos, você não consiga fazer todo o conjunto que a reforma previdenciária propõe, mas, quem sabe, nós conseguimos dar o avanço e avançamos até um certo ponto que permita a quem venha depois, mais adiante, que possa fazer mais adiante, quem sabe, uma nova revisão da Previdência Social. Michel Temer também falou da reforma tributária. Ele disse que o governo trabalha na proposta que será enviada ao Legislativo. Eu me atrevo a dizer aos amigos que nós estamos trabalhando muito numa espécie de simplificação tributária, o que pode envolver, inclusive, uma redução do número de tributos, por exemplo. Eu vejo que esta tese pode prosperar. Então, se até o final do ano nós conseguíssemos levar adiante também a simplificação tributária, nós teríamos, na verdade, terminado este ano com dados muito positivos. A edição latina do Fórum Econômico Mundial será realizada no ano que vem aqui no Brasil. E o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, assinou o protocolo de intenção para a realização do evento, que trará muitas oportunidades para o país. No ano que vem, o Brasil será o anfitrião da edição latino-americana do Fórum Econômico Mundial. O evento vai reunir empresários, pesquisadores, agentes econômicos, autoridades políticas e representantes de organismos internacionais. E pode ser uma chance para o país atrair mais investimentos. Sempre que existe um evento internacional relevante, como é o caso do Fórum Econômico Internacional, existe sempre um estudo, as pessoas passam a olhar mais para o Brasil, a perceber quais são os potenciais que o Brasil tem a oferecer. Como nós estamos observando agora alguns indicadores de retomada do crescimento econômico, esse evento vem num bom momento, para que realmente possa vir a atrair no futuro investimentos produtivos para o Brasil. Este ano em Buenos Aires, a edição latino-americana do Fórum Econômico Mundial reuniu mais de mil autoridades políticas, financeiras e representantes do setor produtivo internacional. Em 2018, o Brasil vai sediar pela terceira vez o evento. Será em São Paulo, entre os dias 13 e 15 de março. O protocolo de intenções para a realização da edição latino-americana foi assinado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, pela chefe do Fórum Econômico na América Latina, Marisol Argueta, pelo prefeito de São Paulo, João Dória, pelo governador do estado, Geraldo Alckmin, e pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Para ele, sediar um evento dessa importância é uma oportunidade de posicionar o Brasil como protagonista no cenário econômico internacional. Reinsere o Brasil definitivamente no cenário dos grandes eventos internacionais. O Brasil é um grande país, é um líder na América Latina, é a non-economia do mundo, e aqui nós vamos discutir com membros de vários governos da América Latina, com empresários, setor produtivo, setor privado e governos, o que nós queremos para o futuro dessas nações. Na opinião de Otávio de Barros, consultor de um dos maiores bancos privados do país e vice-presidente da Câmara de Comércio França-Brasil e do Conselho Empresarial Brasil-China, a realização da edição latino-americana do Fórum Em Nosso País é uma oportunidade de se debater temas mundiais, inovações do setor produtivo e assuntos de interesse regional. A possibilidade de discutir todos esses temas relativos à revolução digital, cognitiva, à quarta revolução industrial e seus impactos, e também discutir questões ligadas ao continente, ligadas à América Latina, necessidade de abertura da economia, de inserção internacional, as cadeias globais de valor. Segundo a chefe do Fórum Econômico Mundial na América Latina, 750 líderes políticos, empresariais e de organizações civis se encontrarão em São Paulo para debater a busca de novas formas de desenvolvimento econômico e social para esta região do planeta. Estamos seguros que esta vai ser uma exitosa reunião, com muitos frutos para o Brasil e para a América Latina. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.